Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política, não há salvação. Vai tratar da relação do novo governo e, especialmente, do presidente Lula com o Banco Central. Nós temos visto aí, nos últimos dias, o presidente Lula numa grande batalha verbal com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E uma batalha grande em função, sobretudo, da taxa de juros, que é muito elevada. Claro que tem impactos importantes sobre o nível de atividade econômica. O presidente está começando o seu governo e tudo que ele não quer é ter uma atividade econômica morna ou, menos ainda, uma atividade econômica fria. E aí, reacende pelas mãos ou pela boca, podemos assim dizer, do presidente da República um antigo debate que se faz no Brasil de qual é, afinal de contas, a taxa de juros adequada para um país como o nosso. O Brasil que tem um longo histórico de recordes mundiais de taxa de juros. E agora a gente tem, novamente, mesmo com uma inflação que, inclusive, chegou a patamares inferiores, por exemplo, dos Estados Unidos, recentemente, está num nível inferior a de outros países da América Latina, é uma taxa de juros das mais elevadas no mundo, se não a mais elevada do mundo, eventualmente, em termos reais. Claro que varia um pouquinho, dependendo do mês, dependendo da semana que a gente está. E o Banco Central vem, desde o ano passado, mantendo esse atual patamar da taxa de juros e reiterou isso na última reunião do Copom, quando foi anunciada essa manutenção, foi depois divulgada a ata. O fato é, esse posicionamento do presidente Lula tem produzido muitos tremores no mercado, tem produzido também uma reação grande em setores da imprensa, pelos mais variados motivos. seja porque tem gente que acha que a independência do Banco Central significa um Banco Central não sujeito a críticas, e aí a gente pode dizer até que ponto, quando você concede, independência ou, no caso aqui, mais exatamente, autonomia ao Banco Central, isso também não pode significar bem. Já que ele é autônomo em relação ao presidente, será que o presidente também não pode criticá-lo, como ele poderia fazer, por exemplo, com um líder de oposição contra líderes de outros poderes, a autonomia ou a independência também não produz esse outro efeito? Além, claro, do efeito óbvio de permitir que o Banco Central tome decisões sem uma interferência, sem uma subordinação às diretrizes políticas do governo? Acho que essa é uma das questões que a gente precisa discutir. A outra é o que, afinal de contas, está envolvido aí? Porque muita gente pensa nisso como se fosse uma questão meramente técnica, como se a economia funcionasse sem a necessidade de discussão de política econômica, que, como a ideia diz, é política também. E o governo que é eleito, o presidente Lula até apontou para isso numa das suas falas recentes, tem o seu plano econômico a ser implementado. Como é que isso funciona numa democracia com uma autoridade monetária que cuida dessa esfera tão importante da dimensão econômica, da dimensão da macroeconomia em particular, que é a regulação da moeda? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Enfim, para tentar entender esse baita quipropó, essa confusão, o que isso tudo significa, o que isso nos ajuda a entender, não só sobre a política econômica, mas também sobre o significado de um Banco Central autônomo, ou eventualmente independente, numa democracia, eu convidei para essa conversa minha colega da FGV do Rio de Janeiro, Daniela Campelo. A Daniela Campelo, ela é cientista política, mas trabalha muito nessa interface aí entre política e economia, defendeu seu doutorado na Universidade da Califórnia e Los Angeles, a UCLA, também já foi professor em Princeton e publicou recentemente dois livros tratando aí dessa seara. E eu vou daqui a pouco pedir para ela, quando for se apresentar, também falar dos livros, melhor que ela mesma dê aí as referências, inclusive editora, onde dá para achar o livro, todas essas coisas, eu passo depois a bola para ela. Mas enfim, sem maiores delongas, eu quero primeiro agradecer a Daniela por ter topado fazer essa conversa, quero lhe dar as boas-vindas, e começo com uma pergunta que ela pode começar a responder depois de se apresentar de falar dos livros, evidentemente, que é a seguinte, Daniela, que raio de confusão é essa? Por favor, uma pergunta bem objetiva. Pois então, Cláudia, que raio de confusão é essa? É uma confusão razoavelmente esperada, eu acho que é surpreendente que alguém se surpreenda com essa confusão. O Lula acabou de ser eleito, é um novo governo que está numa situação de crise econômica, saindo de uma crise mais séria ainda, de tentativa de recuperação, com uma carência de atendimento social, depois de todo esse período de muito aumento de pobreza, aumento de desigualdade, e que tem, obviamente, planos para o país. E esses planos esbarram, naturalmente, na política monetária, que hoje é autônoma do Banco Central. Então, eu acho razoavelmente natural que o Lula esteja desincomodado com a política de juros, e acho razoavelmente natural que se critique a forma, talvez, como ele tenha manifestado esse incômodo. Mas eu acho que, assim, não tem nada de novo, e essa tensão, na verdade, existe nas economias. Em qualquer economia, você vê, nos Estados Unidos, tem Trump comentando, discutindo Banco Central, enfim, é uma discussão acadêmica, inclusive, que não está resolvida, não está resolvida. Agora, ela não está resolvida, inclusive, do ponto de vista da democracia, né? Porque tem muita discussão de até que ponto faz sentido de se dar tanto poder para uma autoridade não eleita, né? E que tem mandato fixo, né? Isso, exato. Na verdade, a pesquisa sobre a autonomia do Banco Central é exatamente dessa tensão que ela trata, né? A tensão entre delegar uma política que tem um efeito concreto na vida das pessoas, muito concreto, para uma agência que não é eleita, né? A ideia do insulamento burocrático. Há muita discussão sobre isso, na verdade, é interessante porque, como toda política, tem suas fases de grandes consensos e grande dissenso, né? Então, houve muito consenso nos anos 90, nos anos 2000, sobre essa política, e depois, por exemplo, da crise econômica de 2008, passou-se a discutir mais, de fato, né? Se só existem benefícios ou quais são os custos da independência do Banco Central. Eu acho que tem vários pontos para pensar, do ponto de vista de ciência política, teórico, sobre isso. O primeiro é a questão de quais são os limites da tecnocracia e da política, né? Que atividades devem ser tratadas tecnocraticamente e que atividades são atividades de cunho político? E essa fronteira é muito difícil de definir e ela é definida socialmente. Não existe um certo ou um errado para isso. Então, por exemplo, no caso da independência do Banco Central, o argumento geral é que existe uma política monetária, digamos, ótima, né? Os modelos econômicos tratam de uma política monetária ótima que vai fazer com que a inflação seja mais baixa possível e vai trabalhar nas expectativas dos atores sem criar riscos de inflação no futuro por conta dessas expectativas. Agora, isso é uma premissa de um modelo que não necessariamente se configura na realidade. Então, existem muitos trabalhos na área de política naturalmente que mostram que características dos central bankers, por exemplo, fazem com que decisões diferentes de política monetária sejam tomadas. Então, por exemplo, o presidente do Banco Central, o Banco Central, onde o presidente vem do setor estatal, tendem a ter um viés de política diferente do viés de política de bancos centrais liderados por agentes que vieram do mercado e que vão voltar para o mercado e que, naturalmente, não só compartilham da cultura do mercado, como têm perspectivas de continuar a sua carreira por lá. Então, isso é um aspecto, né? De onde vem o presidente do Banco Central faz diferença empiricamente nas decisões de política monetária, o que mostra que, se há uma política ótima, há controvérsia sobre que política ótima é essa, né? E a outra questão é... E quem vai conduzi-la, né? E quem vai conduzi-la. E a outra questão que eu acho que é importante é que há um argumento que a política que deve ser insulada é uma política que não tem cunho redistributivo. E, naturalmente, a gente pode discutir se a política monetária tem ou não tem cunho redistributivo. Por exemplo, na Europa, discute-se que entre países houve cunho redistributivo com decisões do Banco Central Europeu. Então, eu acho que é sempre uma fronteira difícil de definir e a gente pode seguir adiante e falar, olha, política fiscal talvez devesse ser isolada do presidente, porque, como a gente viu no ano passado, um presidente querendo ser eleito com um congresso favorável passa qualquer gasto. Então, tiremos a política fiscal. Aí a gente pensa, bom, política de segurança talvez... Então, assim, que política merece ficar com os políticos? Que política, de fato, funciona melhor com tecnocratas? É uma discussão que tem que ser feita. É uma decisão social. Não é matemática. Não é uma regra divina. É alguma coisa que pode ser discutida nos seus custos e nos seus benefícios. Aliás, parece que é uma coisa que vale muito, pelo menos é isso que a gente tem visto implantado, na regulação. Quando você fala de política regulatória, você pensa em autonomia. Então, você tem as agências regulatórias em diferentes setores de economia, você tem o Banco Central, que é um regulador da moeda, inclusive do preço da moeda, a gente pode assim dizer. Será que isso tem mais a ver não com o insulamento em qualquer área? Você falou da segurança, por exemplo, que aí é uma área, digamos, finalística do governo. Mas eu estou pensando... Vale a segurança, porque eu me lembro quando eu trabalhava, trabalhei no governo uma época, o Luiz Eduardo Soares, na época, fez um... Eu justamente pensava muito sobre essas questões de tecnocracia e o Luiz Eduardo Soares, na época, escreveu um artigo dizendo, olha, a política de segurança tem que ser insulada dos incentivos políticos. E aí eu pensei, bom, realmente chegamos... Onde é que a gente consegue... As PMs concordam também. Pois é. Aí imagina, por exemplo, exatamente no período que eu trabalhava no governo, a gente tinha, tem agência reguladora de energia elétrica do Estado, que era considerada completamente capturada por agentes privados. Então, assim, eu acho que a ideia do tecnocrata neutro, sem desejos ou preferências, e que não é capturado por ninguém, completamente independente, é uma fantasia de modelos econômicos que não deve ser entendida como um retrato da realidade. Na realidade, não existe autonomia completa, existem pessoas que têm um background, que têm pontos de vista, que têm culturas diferentes, que têm interesses diferentes, e a gente precisa entender, como os cientistas políticos gostam de fazer, entender que interesses estão em jogo e para quem, que certas agências ou que certos atores estão... Aqui eles estão atendendo. Acho que esse é o ponto. Eu me recordava de uma discussão que se fazia antes dessa nova legislação, que estabelece, de fato, uma autonomia de júri do Banco Central, o quanto os presidentes do Banco Central tinham sido ou não independentes no passado. Então, você falava, ah, na época do Fernando Henrique, havia uma grande independência do Banco Central, né? Teria sido assim com o Gustavo Loyola, foi assim com o Gustavo Franco, e aí veio o Lula, quando indicou o Meirelles, tudo bem, mas aí veio a Dilma, colocou o Tombini, que, aliás, era servidor de carreira, né? E aí, pronto, acabou a autonomia do Banco Central. E aí, eu me perguntava o seguinte, não sei o que você acha disso. Olha, o problema é, esse presidente do Banco Central, no caso Tombini, ele tem menos autonomia, ou ele simplesmente está mais alinhado com o ministro da Fazenda, que, por sua vez, era um ministro da Fazenda de perfil não ortodoxo? E quando a gente pega os outros, né? Bem, você tinha o Malan, no Ministério da Fazenda, e você tinha o Loyola, o Gustavo Franco, também eles, presidentes de Banco Central, de perfil ortodoxo, tanto quanto o Malan. Quando você tem, depois, o governo Lula, no primeiro momento, você tem lá o Palocci, com o Marcos Lisboa, você tem a ortodoxia no Ministério da Economia, ou da Fazenda, né? E você tem também a ortodoxia no Banco Central. Sai o Palocci, entra o Mantega, aí você tem um heterodoxo na Fazenda, um ortodoxo no Banco Central. Aí, quando chega a Dilma, é o Mantega heterodoxo, com o Tombini também heterodoxo. Será que o problema aí não é menos falta de autonomia, e muito mais, não só alinhamento, mas alinhamento em torno de quais ideias econômicas? Pois é, eu acredito que exista, sem dúvida, para se fazer uma crítica de que o Banco Central não está sendo autônomo, é preciso mais do que o Banco Central está atuando, é preciso mais do que observar simplesmente a política do Banco Central, a gente precisa entender todos esses outros fatores que estão no entorno. Por exemplo, no caso, eu acho que houve uma evidência de autonomia, como a gente estava começando um pouquinho antes de começar. No caso do Roberto Campos Neto, por exemplo, que tinha um alinhamento com o ministro da Fazenda, da Fazenda, mudaram os nomes, da economia do Bolsonaro, então teria, vamos supor que não houvesse independência, teria um incentivo para ter baixado taxa de juros em período pré-eleitoral. Por outro lado, o Roberto Campos, de fato, participa desse consenso mais ortodoxo, é uma pessoa do mercado, e tem um compromisso também com uma carreira que não vai terminar ali como presidente do Banco Central. Então, eu acho que são vários incentivos diferentes, são pontos de vista diferentes, eu acho que fazer essa, eu acho que a gente pode comentar sobre certas políticas e inferir certas coisas sobre as políticas, mas para dizer que existe uma relação causal, aí eu acho que realmente é uma questão de trabalho acadêmico, e é preciso mais do que simplesmente olhar para o que o Banco Central está fazendo. Então, por exemplo, existe trabalho acadêmico que mostra, sim, que dependendo do tipo de carreira, as decisões são diferentes, existe trabalho acadêmico que mostra que no FED, as expectativas sobre indicadores econômicos variam se os diretores do Banco Central tendem a ser republicanos ou democratas. Então, assim, a ideia de que é todo mundo neutro é uma fantasia, ela existe. A questão não é que com isso a gente descarte completamente a autonomia, não é verdade, acho que é importante entender a mesma coisa, não existe jornalista neutro, do meu ponto de vista, não quer dizer que a gente não tem que ter jornalismo, a gente só tem que entender quais são os vieses para poder aprender aquilo que a gente quer da notícia, isso é a mesma coisa com o Banco Central. Há benefícios incontestáveis de ter alguma autonomia em relação à política econômica. Agora, qual é o custo disso? Eu acho que é fantasioso dizer, olha, não tem custo nenhum, só tem benefício, não tem custo sim, e talvez a gente esteja disposto a abrir mão de algum grau de, digamos, de controle sobre a política monetária por conta de certos benefícios ou que a gente não queira ir tão longe, por exemplo, como dar a independência do Banco Central, porque aí talvez os custos sejam maiores com os benefícios. Mas acho que essa discussão tem que ser feita abertamente, sem os dogmas que normalmente a gente vê, que são questões que não podem ser discutidas. Acho que pode e deve ser discutida nos seus custos e nos seus benefícios. Aliás, você falou desse caso do jornalista, que não precisa ser neutro. É interessante como essa discussão apareceu muito no Brasil nos últimos anos. Ah, fulano aí não é um jornalista isento, é militante, até se falava isso. E geralmente essa crítica partia de quem imaginava assim, não, não é que ele não é isento. Não que a pessoa dissesse isso, mas eu acho que esse era, digamos, o subtexto, ou como diz o Christian Lynch, a tecla SAP da história. Não é que ele não é isento, ele não pensa como eu. E aí, como ele não pensa como eu, eu digo que ele não é isento. Porque quando pensa como eu, é completamente isento. Eu vou te dizer... Desculpa, pai. Não, não, você vai falar que eu vi esses dias uma propaganda daquela revista Oeste, que é uma revista ultra-bolsonarista, de extrema-direita, protagonizada pelo Ives Gandra Martins. E o Ives Gandra falava no dado momento, é uma revista muito isenta. O que evidentemente não é. Agora, por que não é isento ou não é isento? Ou é neutro, ou não é neutro? O problema é, está alinhado com o que eu penso, com o que eu quero, ou não está alinhado? E a minha ideia era essa, que a discussão da autonomia, às vezes, parece que cai no mesmo ponto. Não é que não é autônomo, é que não está fazendo a política monetária que eu acho que tem que fazer. Exato, e eu acho que a questão é essa. Os meus alunos que assistiram essa conversa, eu vou achar graça, porque eu dou uma aula de psicologia política, e um dos temas, a gente tem alguns papers que mostram exatamente isso, que neutros somos nós, os outros todos são viesados, e quando eu vejo cientistas políticos alegando neutralidade, eu estou mais impressionada ainda, acho que o que a gente pode fazer é revelar o nosso vies. Os outros é que têm sotaque, a gente não. É claro, a gente não. Então, eu acho que nessa questão do Banco Central, é preciso entender quais são os vieses, de onde eles vêm, quais são os custos e os benefícios, e as decisões são tomadas socialmente. Não tem regra natural. O ótimo econômico existe em modelos de economia, e é nisso, é ali que ele existe. Não no mundo real. Não no mundo que a gente vive. Não no mundo... Existe no mundo no modelo, não no mundo propriamente dito. É, o problema dos teóricos é exatamente que eles se apaixonam tanto pelo modelo que quando a realidade funciona de forma diferente, o problema é dela. Exatamente, a realidade que está inadequada. Agora, nesse caso aqui, você, enfim, como é que você enxerga essa crítica do presidente da forma como está acontecendo ao presidente do Banco Central? Primeiro, a gente tenta muitas vezes especular sobre qual é a intenção, afinal de contas, do presidente. Se ele está só rabugento, e aí fica batendo no Banco Central, ou se ele, na realidade, tem um objetivo mais específico com isso. Sabe, a gente até comentou um pouco antes de começar a gravação aqui, que tem indicações no horizonte próximo para a composição da diretoria do Banco Central. Onde você acha que o presidente está mirando quando ele fala dessa maneira? Claudio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que, como eu disse no começo, não vejo com surpresa essa tensão, sempre houve. Isso é, inclusive, uma tensão entre os industriais. Eu tive em reunião, por razões de trabalho, por exemplo, no TDS, onde eu vi industriais do tipo Paulo Skaff, por exemplo, dizendo que não existe possibilidade de investimento com a taxa de juros que existia na época do governo do PT, reclamando disso. Então, essa reclamação, isso aí está aí há muito tempo, como disse o Lula outro dia, Antônio Herbeiro de Moraes, o vice, o Zalengar, era o grande reclamador da taxa de juros. Então, essa tensão existe. Eu acho, do meu ponto de vista, essa discussão precisa ser feita, essa discussão política precisa ser feita, a crítica, eventualmente, a se a taxa de juros estão altas ou não estão, se a meta de inflação está adequada ou não está, precisa ser discutida. A trajetória para chegar dentro dos nossos parâmetros de inflação, como ela vai ser feita, com que custo social ela vai ser feita, é uma discussão que precisa ser feita. Talvez não, eu diria, eu, no meu mundo ideal, ela não seria feita pelo presidente. Eu acho que tem outros atores que poderiam estar fazendo essa discussão que não necessariamente presentes. E eu acho que, na maneira como ele coloca, ele se posicionou, não é só uma discussão sobre se juros estão altos ou baixos, que é uma discussão antiga. É a maneira como ele se posiciona, no sentido de frases que ele já disse antes, que primeiro é a dívida social, depois vem a dívida, vem a questão monetária e fiscal, como se essas coisas não estivessem ligadas. E é curioso, porque eu acho que, de certa forma, o Lula falando assim, ele faz um excelente serviço para aquele agente do mercado que também acha que não estão ligadas, que existe a política econômica certa e depois o resto da política social não é. Isso está tudo ligado. Então, quando o presidente se posiciona dessa maneira e fala coisas como não tem que ter meta fiscal ou tudo é investimento, não se pode chamar de gasto, esse tipo de frase sugere um tipo de política econômica, divisão econômica, que não bate com o que foram os outros governos de Lula e que não faz sentido se esperar desse governo. Eu não acho que será essa a política econômica. Então, ela cria rumores e maus humores que talvez fossem desnecessários se fossem feitos de outra maneira. Outro dia eu estava na USP tendo uma conversa falando exatamente sobre isso. Logo que o Lula entrou e começou a discussão sobre questão fiscal e teto e tudo mais, em que ele fala isso, que a primeira questão é o social. E claro que a gente sabe, ou ao menos, que muitos concordam com ele que é o social. Mas ele não pode simplesmente dizer olha, deixa fiscal para depois ou deixa monetário para depois porque essas coisas estão ligadas. E quer ele queira, quer não. Então, eu acho que a maneira de fazer não está sendo a melhor maneira de fazer. Agora, o que me parece hoje é que tem algumas questões. Uma delas, eu acho que é bom que a gente acadêmico pode falar certas coisas que os analistas ou quem vive da área não pode falar com tanta liberdade. Eu acho que nenhuma discussão hoje sobre a postura do Lula pode ser feita fora do contexto de Roberto Campos Neto ter ido se ver botar vestido de amarelo e de aparecer em grupo de WhatsApp de ministro do presidente Bolsonaro. Se a comparação que vem sendo feita e eu vi em vários podcasts, a comparação é como se fosse o Supremo é uma agência que não tem partido, que é independente, então não basta ser mulher de César, tem que parecer ser mulher de César. Ou seja, alguma compostura da parte do presidente do Banco Central é preciso exigir sim, como a gente está exigindo de volta a compostura dos militares que foi perdida nesse governo. tem certos agentes que não podem se posicionar politicamente. E eu acho que... Suíços militares. Eu fico imaginando, quem gosta de fazer comparação e falar do FED, imagina o presidente do FED não votar vestido de azul ou de vermelho. O Cubonel. Make America great again. Maga, isso não pode. Então, assim, isso não pode. Eu digo assim, eu acho que nesse momento os ânimos têm que acalmar, acho que eu espero que eles acalmem. Nas duas partes parece que, assim, o Haddad vem fazendo esse trabalho, Roberto Campos Neto deu uma baixada de bola, eu acho que isso vai... Alguma conversa vai haver. Mas eu acho que para o futuro, se a gente quer institucionalizar independência do Banco Central, tem que institucionalizar punição para atuação política de atores do Banco Central. Então, não é possível sair vestido de amarelo e dizer que é um agente independente que não tem partido, que não tem preferência política. Ele pode ter as preferências políticas dele, só que ele não pode oficializá-las e sair sendo fotografado por aí. Isso aí é o fim da pecada. Eu acho que merecia para essa discussão um pedido de desculpas do Roberto Campos Neto para começar a conversa e dizer isso aí realmente não faz nenhum sentido. Ele me equivoquei e vamos conversar agora em outros termos daqui para diante como o presidente do Banco Central independente que ele deseja ser ou deseja ser visto como. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Tem que ser uma postura muito parecida com a de juiz. Exato, exato. Esse é o ponto. Eu acho que quem faz a comparação, os defensores da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, em geral, fazem esse tipo de comparação. Tem que ser os primeiros a fazer o meia-culpa e dizer não é possível que o presidente do Banco Central independente se estinta ministro do governo. É exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer que ele seja o ministro do governo. Ele precisa ser um agente independente. Então, assim, eu acho que no caso de confiança e o mercado gosta tanto dessa palavra confiança, tem que gerar confiança, tem que cuidar das expectativas, eu acho que não se gera confiança vestido de verde e amarelo e participando de grupos de WhatsApp de ministros do governo. Então, eu acho que isso é uma interação estratégica e que, obviamente, eu posso entender o mal-estar que isso tenha causado no Lula. Dito isso, eu tenho a impressão do seguinte, que existe, é claro que existe uma urgência, me parece, claro, o tom do Lula, a urgência de querer atuar e fazer alguma coisa que mude a situação das pessoas, a situação está muito ruim, ele foi eleito para mudar com a agenda de mudança, então existe uma angústia de querer mostrar no primeiro ano coisas que talvez ele não venha conseguir mostrar por causa da política monetária. E essa angústia é natural e que ele expresse essa angústia não acho de todo ruim. agora ele tem instrumentos à sua mão para lidar, então, por exemplo, isso já todos nós sabemos, o Conselho Monetário define a meta de inflação, não é o Banco Central que define a meta de inflação. É isso que vai dar a diferença entre independência e autonomia, não é? Exato, então, há que há possibilidade do ministro agora fazendo chamar a reunião ou na reunião de junho definir uma meta de inflação mais alta, isso é liberdade do governo fazer, liberdade do executivo fazer, então, não é que não exista nenhuma margem de manobra para o governo, existe o apontamento do diretor de política monetária, que eu acho muito importante a gente ver como isso vai se dar, porque eu acho que ele vai dar muito tom da relação entre esses dois agentes, o executivo e o Banco Central. Se de fato for um diretor com uma trajetória completamente diferente, uma visão completamente diferente, escolhido, digamos, confrontando preferências do Roberto Campos Neto e vice-versa, se for alguém completamente alinhado com ele, tudo isso são sinais de como é que essa relação vai se dar, então o governo tem instrumentos à mão, então, nesse sentido eu diria que eu acho que o Lula está tentando angariar apoio entre agências econômicas, na população, porque isso é novo, um Banco Central independente dos Estados Unidos, as pessoas cobram do FED decisões, aqui vão cobrar do presidente, porque isso é uma coisa nova, eu acho que ele está tentando de alguma maneira identificar esses dois atores, mostrar que ele não é necessariamente responsável por tudo e tentar angariar apoio, seja na sociedade, seja nos atores econômicos, que talvez, na intenção dele, gere alguma pressão no Banco Central para que tenha uma trajetória diferente ou que lide de uma forma diferente com a taxa de juros, mas, cabe sempre lembrar, as metas de inflação não são definidas pelo Banco Central e isso é o que acontece hoje no Brasil e é importante, seria muito diferente se fosse um Banco Central que definisse as metas, aí a liberdade seria muito maior, a independência muito maior e as mãos do presidente estariam muito mais presas do que estão hoje em dia. Quer dizer, ele dá a baliza, até eu me lembro de quando se baixou o regime de metas, quer dizer, ele e o Conselho Monetário Nacional dá a baliza, quando se baixou a política de metas, ainda na época do Armínio, no Banco Central e aí houve toda aquela discussão sobre metas inflacionárias, eu me lembro que a percepção clara que havia era, bem, agora a gente vai ter pelo menos um jogo, ainda que não com uma autonomia formal, com uma autonomia operacional mais clara, você define, é aqui que tem que chegar, se vira, e antes você não tinha um parâmetro claro disso, por isso que ali foi uma mudança institucional me parece crucial para isso. Pois é, eu acho que na verdade quando o Lula, por exemplo, compara a independência do Roberto Campos Neto hoje com a do Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles era considerado, era visto, mesmo pelo mercado, como um diretor de Banco Central, presidente de Banco Central muito independente, porque também era outro que tinha um compromisso com um determinado público ambiente, uma determinada cultura, uma pessoa que tinha uma posição prominente no setor financeiro, então, nesse sentido, eu acho que dificilmente ele seria capturado, digamos, pelo governo, ele possivelmente sair antes disso, e o Lula, naquele momento, precisava muito daquele selo de confiança, porque ele encontrou o Brasil, a situação internacional era ruim, a situação do Brasil era difícil, e ele precisava reverter, de alguma maneira, essas percepções. Agora, de fato, numa situação mais favorável, ele poderia ter tirado o Henrique, se não tivesse sido o fantástico bom das pobotes naquele período, e a situação tivesse mais tensa, menos desfavorável para o país, talvez o Lula tivesse tirado o Henrique, ele podia fazer isso, tirar o Henrique Meirelles e colocar alguém que baixasse os juros. Então, é diferente ter um presidente do Banco Central que não pode ser demitido, ao menos não por conta de sua política monetária. Então, eu acho que isso é um fator que a gente tem que considerar que tem um valor. A gente viu o valor disso nos últimos meses do governo Bolsonaro. Teria sido completamente, a gente estaria numa crise muito mais séria, muito mais séria, e muito possivelmente teríamos um outro presidente se existisse um presidente do Banco Central ou um Banco Central que decidisse completamente deixar correr as taxas de juros naquele momento. Então, eu acho que a gente sabe que existem benefícios, tem que discutir os custos e qual é o modelo mais adequado para o que a gente acha que vale a pena, digamos assim. É interessante só lembrar que o Meirelles foi o mais longevo presidente do Banco Central da história. Ele ficou os oito anos do governo Lula, os dois governos Lula, é isso que eu estou falando, no cargo. Exatamente. Agora, eu acho assim, e dito tudo isso, eu acho que não se pode fazer, como você falou no começo, o fato de existir um Banco Central não quer dizer que não existe uma política humanitária que não possa ser contestada, questionada. O Brasil hoje tem, como você diz, as taxas de juros mais altas do mundo, eu estava checando antes de começar, mais alta mesmo. Nós temos inflação menor, fechamos no 2022, menos do que Chile, menos do que Colômbia, menos do que outros países. Existe toda uma discussão que eu acho que é uma taxa de pandora interessantíssima da economia, de por que o Brasil tem esses juros historicamente mais altos do mundo. Existe uma discussão que eu não vou nem entrar no mérito, porque tem economista que chega discutindo isso, mas de fato, é uma característica, quando o Lula disse a cultura de juros, é uma característica muito particular do Brasil, esse nível de juros, mesmo considerado o tamanho da dívida, mesmo considerado a questão fiscal. Então, como é que se resolve isso? De fato, eu não sei, mas eu acho que a crítica é preciso ser feita, é preciso discutir se esses juros estão no lugar, é preciso discutir se as metas, se a meta poderia ser aumentada de fato, dado que a gente vem de uma quebra fiscal completa do governo Bolsonaro, que acabamos de passar por crises internacionais importantes, o Congresso deixou o presidente agir como quis, que entramos em estado de emergência e acabaram todas as regras que limitavam gastos pré-eleitorais, pela nossa sorte, não funcionaram o suficiente, mas, enfim, vem essa bomba encaixada e a dúvida é como é que ela vai ser desarmada, se ela vai ser desarmada muito rápido, se ela vai ser desarmada mais lentamente, então essa discussão, eu acho que tem que estar aí, é uma discussão social. Eu acho que Lula, se eu puder achar, estou assando demais, eu diria que Lula, talvez não fosse o ator para fazer isso, eu acho que tem outros mais qualificados e ele, nesse momento, enquanto presidente, porque ele precisa é... Qualificados para fazer a crítica, né? Qualificados para fazer a crítica e bem posicionados politicamente para fazer a crítica e que podem fazer a crítica com menos custos do que a figura do presidente. O Lula não fez essa crítica nos governos passados, ele estava, de certa forma, acima dessa questão e tinha outros para fazer por ele. Eu acho que era uma posição melhor, mais beneficiosa, de maior benefício. Mas benéfica, né? Mais benéfica para ele. Até engraçado que, nesses dias, diante dessa situação, ele chegou a comentar o seguinte, ele falou, ah, lá no meu primeiro governo tinha o Zé de Alencar para fazer isso por mim, agora não tenho mais. Eu fiquei pensando, na hora que eu ouvi ele falar isso, eu falei, bem, mas será que ele está querendo dizer que o Alckmin não quer fazer essa crítica? Ah, é. Porque dá para ter esse subtexto, né? Não vai ser o Alckmin que vai fazer essa crítica, não vai ser o Alckmin que vai fazer essa crítica mesmo. Então, eu acho que ele vai precisar arrumar o outro José Alencar. Acho que não precisa ser ele e acho, insisto, que uma coisa é a crítica, a política monetária como se encontra hoje, as taxas de juros, a inflação. outra coisa é dizer o presidente do Banco Central não foi eleito e não pode tomar decisão nenhuma ou não precisamos de nenhuma âncora fiscal porque é importante agora resolver a questão social é tentar criar independência em termos que não são independentes. Quando ele fala isso, isso tem um impacto, tem impacto sobre a política monetária, tem um impacto em expectativas que não é necessário, não seria necessário. Então, eu acho que o tom, a mensagem é importante, precisa ser passada, não necessariamente por ele e definitivamente não é o tom que eu acho que está sendo passado. Agora, de novo, são seres humanos, não são máquinas e talvez, de certa forma, exista um ressentimento ao fato de que a postura do presidente do Banco Central realmente não foi adequada sob nenhum ponto de vista de absolutamente ninguém que defende independência do Banco Central. Pode não se querer falar nisso, mas é fato. Pouca gente falou, até ouvi gente falando disso, mas realmente se falou muito... Eu acho que as pessoas falam um ano passando, de uma coisa que não é um ano passando. Se é para falar de independência, precisamos falar de independência mesmo. Independência é não ter partido, é não manifestar preferência política. De preferência, ninguém tem ideia de qual é a preferência política do juiz, do supremo, do militar ou do presidente do Banco Central. Acho que essa é a ideia. Interessante que você está falando isso. Eu me recordo assim, quando no Brasil, os cientistas políticos começaram a se preocupar com a questão de Banco Central, ainda lá nos anos 90, me lembro que talvez a primeira pessoa que eu tenha visto falar disso na época foi a Lourdes Sola, quando ela começou a olhar para esse assunto. Ela falava uma coisa muito interessante, isso ainda era governo Fernando Henrique. Ela dizia assim, olha, o interesse que eu tive de estudar esse assunto é porque a gente está falando de uma autoridade política não eleita, que nem o judiciário. E aí, tanto que o que ela fez? Ela foi conversar com muita gente, pegar uma literatura de estudo sobre o judiciário para poder tentar pensar a Banco Central. E, de fato, eu acho que existe aí uma semelhança. Mas, claro, isso quando você pensa Banco Central independente ou autônomo. Porque, no caso daquele, até eu lembro de falar para ela em torno de brincadeira, ela falou, ah, Lourdes, mas esse aí, esse Banco Central não é autônomo, a gente está falando praticamente da subsecretaria de política monetária da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ou seja, não tem autonomia nenhuma. Isso faria assim. Aí, quando veio o regime de metas do Fraga, eu lembro também de manter essa conversa com a Lourdes e falar, olha, agora dá para falar em alguma questão de autonomia, porque isso aqui muda completamente. Nunca me esqueço de um seminário que a gente fez no antigo IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, em que foi chamada até aquela, puxa vida, como ela chama? Me esqueci, aquela jornalista que mexe com a economia do valor. Agora me fugiu o nome dela, uma veterana. Mas, enfim, daqui a pouco eu me lembro o nome dela que me escapou. E exatamente era disso que a gente estava falando ali, discutindo esse tipo de assunto. Eu acho, de novo, essas coisas têm ondas, têm períodos de mais consenso, menos consenso. Eu lembro que quando eu me formei em engenharia, na verdade, na minha vida anterior, e eu trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no Impacto, era um período do começo dos anos 90, período do Fernando Henrique, de muito consenso sobre tudo, privatização de tudo. Eu trabalhei no governo do Estado com o Banco Mundial na época, era a privatização de tudo, tudo. Não existia um critério, talvez, exatamente, certo tipo de política, certo tipo de mercado faz mais sentido, não é outro mercado, nem tanto, certo tipo de atividade. Essa discussão mais elaborada sobre isso não existia. Era um dogma, como eu acho que a independência do Banco Central em certo momento foi um dogma do tipo que não se pode discutir. Se você, e eu acho que isso acontece muito com os dogmas econômicos, se você está discutindo, você não entendeu. A gente vê muito isso na economia. E eu acredito que isso tenha mudado de certa forma, eu acho que existe mais revisão sobre o que é esse papel. Nos Estados Unidos, na época que eu estava em Princeton, foi a época que teve a crise financeira, muito questionamento sobre a capacidade e a isenção do Banco Central, a capacidade de regular, porque os agentes que estavam criando os novos instrumentos financeiros eram tão bem remunerados que eles não conseguiam ser captados para o Banco Central, porque o Banco Central não tinha capacidade de regular os novos instrumentos. Então, muita discussão sobre o que o Banco Central pode fazer quando você tem uma taxa de juros que é zero, que ficou zero tanto tempo, que poder sobre isso, sobre a economia ele tem. Outra discussão importante na Europa, como o Banco Central, de certa forma, passou a vincular decisões de política monetária à política fiscal dos governos. Então, de alguma maneira, essa autonomia na política monetária pode se tornar também um certo controle da política fiscal. Se você for perceber, o Roberto Campos Neto fala isso, que é preciso que sejam realizados os planos fiscais do governo, a âncora e tal, para que as expectativas baixem e a política monetária caia. a política monetária que tem seus tentáculos em outras políticas também, então, nesse sentido, tem impactos políticos, sim, tem impactos distributivos, sim, e tem custos e tem benefícios como toda qualquer política e decisão institucional. E eu acho que precisa ser discutida sem dogma, entendendo o que são esses custos e benefícios. Eu acho que esse momento mais recente da literatura está muito mais crítico e muito mais, digamos, mais elaborado, mais sofisticado na discussão do Banco Central do que aquele consenso até firme que a gente via nos anos 90, começo dos anos 2000. Eu acho isso interessante. A mesma coisa em discussão de política industrial, por exemplo. A volta de discussão de política industrial de que tipo de política pode vir a funcionar, agora que a gente sabe melhor avaliar a política pública e tem melhores instrumentos para avaliar a política pública, para não simplesmente dizer olha, isso aí é substituição de importação, não pode, nenhuma política fiscal pode, nenhuma política industrial pode. Algumas talvez funcionem, outras não. Então, eu acho que é esse tipo de discussão que a gente precisa ter. Calibrar mais, né, os pontos, senão fica uma questão religiosa, de fé. É, exatamente. É diferente. Agora, retomar um ponto, a partir do que você falou, agora me ocorreu a retomada de um ponto de algo que a gente já colocou, o que você colocou na realidade. você mencionou a questão de que a origem dos diretores do Banco Central, do presidente principalmente, ela conta, né, vem do setor público, vem do setor privado, e tem aquele velho problema da chamada porta giratória, né, porque o Banco Central, o que? Ele é autônomo, mas autônomo em relação a quem? Ou em relação ao quê? Ele pode ser autônomo em relação ao governo, mas ele é autônomo em relação a certos agentes de mercado, né, porque afinal de contas você tem essa capacidade, digamos, de potencialmente cooptar certas figuras que atuam na área pública, sobretudo na área da regulatória, para depois irem trabalhar muito mais bem remuneradas, né, você chamava aqui atenção para a questão da remuneração alta, maior, né, no setor privado do que no próprio Banco Central, mas, digamos, sinaliza ali para frente com essa remuneração alta como um atrativo, isso não prejudica também essa autonomia, até porque, né, aquela história, fala, ah, eu vou ganhar um pouco menos agora, né, mas vou ganhar muito mais ali na frente, quer dizer, abre um monte de consumo presente e nome de consumo futuro e muito consumo futuro. Exato, e quantas agências reguladoras não têm essa mesma ideia, né, não é o mesmo problema, não é o mesmo problema, de novo, a gente não vive num vácuo, né, então, sim, todas essas questões estão, tem que ser contempladas, no caso, por exemplo, desses trabalhos acadêmicos mais recentes que eu estou falando, é isso, não é só, existe uma parte que é cultura, né, você cresce num determinado ambiente e acredita, você tem uma visão de mundo que é daquele ambiente, quando eu trabalhei no Pactual, era uma visão de mundo muito clara e muito claramente diferente quando eu trabalhei nas critérias de planejamento do governo do Estado, são pessoas aculturadas de forma diferente, tem visões muito diferentes e eu acho que parte da história é essa, mas tem a outra parte que é o interesse, sim, então, se eu sou, eu trabalho numa agência reguladora e crio dificuldades ou problemas para certos agentes, uma vez que eu saio dessa agência, vai dificultar a minha trajetória posterior, então, é claro que isso aí existe e, de novo, não quer dizer que o Banco Central não deva ter autonomia, de forma alguma não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que a gente precisa entender isso como qualquer decisão política de que uma sociedade tem que fazer, que é considerando seus prós e suas contas sem a fantasia, primeiro, o dogma, de que está definido isso aí, quem é conta não entendeu, e, segundo, entender quais são os interesses que estão no entorno para tentar, inclusive, desenhar um modelo de independência ou a forma de fazer que consiga minimizar essas pressões, eu acho que é por aí. E me parece que isso mudou muito da pandemia para cá, quer dizer, a gente começou a ter toda uma discussão, por exemplo, sobre gasto público, muito diferente da pandemia para cá, talvez tenha começado um pouquinho antes, mas eu acho que a pandemia aprofundou essa discussão de uma forma impressionante, no caso da política fiscal, é isso que eu estou me referindo, você acha que no caso da política monetária isso também pode ter tido uma mudança? Talvez você nem concorde que houve essa mudança em relação à política fiscal da pandemia para cá, mas enfim. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que da maneira, ao menos como os modelos entendem a independência do Banco Central, como eu estava te falando, existe uma premissa que existe um ótimo, uma taxa de juros ótima que vai manter a inflação no seu patamar, mínimo, razoável, digamos assim, não zero, mas que isso vai ser uma coisa positiva para o país do futuro e para todo mundo. Existe uma política ótima para a sociedade. A ciência política, que não é economia, e é nesse sentido é mais ciência social, e se acredita menos científica, digamos assim, no sentido matemático do termo, para a gente é muito difícil acreditar em ótimo social, a gente está olhando para quem está ganhando e quem está perdendo o tempo todo. Então, eu acho que esse ótimo social, se existia perspectiva desse ótimo social existir em condições normais, eu acho muito difícil que alguém faça o argumento de que no momento de uma pandemia ou de uma crise como aconteceu em 2008, ou enfim, ou se acontecesse uma guerra, sei lá, nos Estados Unidos e China, Deus me livre, que existe uma política ótima, é muita incerteza, são muitas variáveis mexendo ao mesmo tempo. Então, nesses momentos de crise, eu acho que isso inclusive foi um dos motivadores dessa discussão sobre o Banco Central Europeu, sobre o que ele significa, ou se é preciso avançar com política fiscal, porque foi uma crise que ninguém esperava acontecer daquela maneira, ela aconteceu apesar de toda a regulação que o banco tinha, e começou-se a se perguntar então como agir? Eu acho que a pandemia nesse sentido tem essa característica... Desculpa, você está falando só para ficar claro da crise da pandemia ou da crise de 2008? eu estou falando da crise de 2008, grandes crises, a crise de 2008 financeira, a pandemia, um período de guerra entre grandes potências, qualquer uma delas. Qualquer coisa muito anômala torna mais difícil se imaginar que de fato existe um ótimo social e que todo mundo vai concordar com esse ótimo social, porque tem muita coisa mexendo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu acho que abre mais espaço para se questionar tanto política fiscal como certos dogmas que existiam antes em períodos normais. Talvez em períodos normais seja mais fácil encontrar um consenso razoável entre o que seria, digamos, uma ótima taxa de inflação para o Brasil ou uma excelente taxa de inflação para o Brasil ou uma taxa de juros que fizesse sentido para o país. Num momento de crise muito grande, tudo isso se perde de certa forma. Então, eu acho que ele abre espaço para que as pessoas comecem a questionar de fato se a gente está atrás de outra certa, começa a existir muitas possibilidades diferentes que numa situação normal não necessariamente existem. Então, eu concordo com você. Acho que a gente começou a pensar, mesmo, sim, eu acho que até houve uma certa alieniência do mercado em um certo momento na crise de que era preciso realmente baixar a taxa de juros, era preciso gastar, era preciso porque ninguém sabia qual seria o tamanho do colapso social. Então, esses períodos, assim, tudo fica em questão, fica mais difícil ter grandes certezas. Agora, você falou também que deve ter uma indicação próxima de um diretor, inclusive da área de política monetária do Banco Central. Na verdade, a regulação é política monetária. se for alguém não alinhado com o presidente do Banco Central, digamos que seja, vou especular aqui, já falei um pouquinho antes da gente começar a gravar, o André Lara Rezende, por exemplo. Que consequências isso traz para o funcionamento de uma instituição como o Banco Central, para o funcionamento, por exemplo, do Copom? Isso tem alguma consequência significativa? Eu não sei, eu acho o cenário, parece um cenário muito distante da sociedade. Não estou falando do André Lara, mas como é esse contencioso do Lula com o Roberto Campos Neto, pode ser que ele acabe indicando alguém não alinhado mesmo. Pois é, eu acho que o mais importante, não é nem especificamente pela capacidade do diretor de política monetária especificamente se contrapor a Roberto Campos Neto, eu acho que a questão é a maneira como ele vem a ser apontado, se for uma solução relativamente consenso, se for nome bem aceito e que o governo confia, enfim, houver algum tipo de negociação e conversa nesse sentido, eu acho que vai ser uma sinalização de uma determinada relação pelos próximos dois anos. Se for um nome, eu não tenho, eu não vou fazer nenhum julgamento de valor, mas digamos o Guido Mantega que é o pavor do mercado financeiro, botar o Guido Mantega ali, a gente já sabe que estão indo para o pau, vai ser confronto durante dois anos. Então, eu acho que mais importante do que as consequências concretas que essa indicação vai ter é o que ela sinaliza em termos de qual vai ser a relação pelos próximos dois anos e provavelmente o que virá na hora que o governo realmente vier apontar o próximo presidente do Banco Central em dois anos. Muito interessante. Agora, esse consenso você está supondo, enfim, mais uma vez que a autonomia é um fator importante do ponto de vista político, porque aí o presidente do Banco Central deixa de ser, digamos, um mero operador e aí eu estou imaginando um pouco a cabeça de quem defende a autonomia como uma solução técnica e não política, mas se você precisa estabelecer um consenso com ele, significa que na realidade ele é alguém com poder e que você precisa reconhecer como um negociador na mesa, tal qual você faria com lideranças partidárias no Congresso, como você faz com governadores de Estado, são todos eles eleitos. De novo, fazendo uma analogia, é mais ou menos como eu negociar com comandantes militares quem é que eu vou indicar para lhe substituir ou para ocupar uma certa posição de comando no meio das Forças Armadas. Eu acho que essa comparação com os militares é mais adequada do que com oposição e tudo mais, porque aí de fato a gente está todo na área da política. Os outros são completamente diferentes. Sim, exatamente. Eu concordo com você que eu acho que na medida em que se sinaliza, se coloca um diretor de política monetária completamente, uma visão completamente oposta de mundo ao presidente do Banco Central, está claro que existe uma tentativa de alguma maneira de frear essa autonomia do Banco Central. É uma visão que acho que revela um desconforto com a autonomia do Banco Central. Eu não acho que necessariamente deveria ser o ponto de discussão do governo hoje. Eu acho que ganha-se mais discutindo a trajetória, discutindo as metas, discutindo de fato o que vai acontecer com essa política monetária do que a autonomia nesse momento. Eu acho que o Lula tem esses instrumentos à mão, existe o Conselho Monetário com influência do Executivo, existe esse apontamento do diretor, ele tem coisas que ele pode fazer que de certa forma dão alguma margem para ele de manobra em relação à política monetária ou alguma maior influência. Eu acho que discutir a autonomia hoje o custo político é imenso, o custo econômico está sendo grande nesse momento, a gente está vendo nas curvas de Juro Futuro, eu pedindo para um amigo meu do mercado mandar as curvas, é curioso a gente ver, porque, por exemplo, quando houve a invasão do Congresso não mudou curva nenhuma. A perspectiva de um colapso político-econômico não faz que a gente não sabiam o que ia dar, talvez uma mudança de regime, e as curvas estão lá. O Lula fala e a autonomia que ia acabar com a autonomia do Banco Central é um negócio só. Então, o fato é que o mercado é um dado, e isso é uma coisa que eu vou falar até um pouco mais dentro da minha pesquisa, que é uma coisa que eu sempre digo e acho que é importante repetir sempre, que o mercado é um dado e o mercado nem é o, digamos assim, o qualificador, é aquela entidade que dá um selo de qualidade para as políticas do governo, como certa mídia trata, não é. O mercado quer ser pago, o mercado quer investir, quer ter retorno, quer emprestar dinheiro e receber o dinheiro de volta. É basicamente isso. Então, não é um selo de melhores qualidades políticas, o objetivo de um governante é muito maior, é muito mais amplo do que o mercado. Se o mercado, por exemplo, tivesse preocupação com isso, um governo que destruiu qualquer capacidade de educação durante quatro anos e que vai ter que ser reconstruída, seria um governo desagradável para o mercado, porque a gente sabe que no longo prazo isso é uma tragédia para a economia, mas o mercado não é, ele é culto-prasista, ele quer receber o seu dinheiro, quer fazer o seu investimento e isso não é uma crítica, isso é só o dado real do que é o mercado. Uma constatação, né? Exatamente, nem é a gente que quer destruir o governo e o país, aqui é um coluio para acabar com o crescimento do país para destruir o governo Lula, até porque é difícil ter coluio no mercado, porque se um acha uma coisa, o outro acha a outra e vai cada um para um lado. É muito difícil ter esse acordo, o mercado tem alguma... Tem competição, né? Existe competição, exatamente. Então, por exemplo, a mesma coisa, quando o mundo inteiro baixou juros, tinha dinheiro entrando no Equador, na Bolívia, mesmo com agendas de governo completamente negativas ao mercado, porque era muito atraente financeiramente. Então, o mercado não tem essa intenção maldosa que às vezes parece. Por outro lado, ele definitivamente não é um selo de qualidade política, não é o guia, o horizonte do que é política certa, é a política que o mercado gosta, de jeito nenhum. Então, eu acho que é dessa maneira que o governo tem que lidar. O mercado é um dado, hoje é um dado, hoje, certo tipo de comunicação gera ruído que tem custo real, quer se goste, quer não. Herdamos essa tragédia fiscal do governo Bolsonaro. Isso é um fato e o mercado não vai dizer, olha, eu vou aceitar diminuir o meu retorno aqui ou, de repente, não receber pagamento da minha dívida, porque, afinal, era o outro governo. Não existe isso, a economia é a economia e é o que se tem. Então, nesse sentido, eu acho que a gente deveria se trabalhar mais com o mercado como um dado e entender um pouco mais como é que essa dinâmica funciona, porque eu acho que não é que essas discussões não possam ser feitas, eu só acho que elas têm sido feitas de uma maneira equivocada desde o dia 1 do governo. E pela pessoa errada. E pela pessoa errada, pela pessoa errada. Porque uma coisa é criticar, outra coisa é mostrar que não entendeu. Porque quando você diz não é preciso ter âncora fiscal nenhuma, regra fiscal nenhuma, eu acho que isso mostra um pouco entendimento de como é que a economia funciona. Isso é assustador. Uma coisa é você ter um entendimento e ter uma opinião divergente. A outra coisa é mostrar uma compreensão equivocada da coisa. É dizer que quem não foi eleito não pode tomar decisão. Não é assim que funciona. Então, esse tipo de frase, essa maneira de colocar, eu acho que é equivocada. Eu entendo a urgência e entendo o incômodo com a postura do presidente do Banco Central. Mas eu acho que o presidente não devia se comunicar assim, muito menos ser ele a pessoa a comunicar. Eu espero que isso aí seja só uma reação imediata e que com o tempo a coisa se tome de uma forma mais elegante. Inclusive porque isso pode ser um tiro no pé, isso pode solapar o próprio esforço do governo de fazer avançar a sua agenda econômica em primeiro lugar. E aí eu estou pensando muito na reforma tributária, na necessidade do novo modelo de âncora fiscal e tudo mais. E também criar tanta instabilidade que prejudica inclusive o crescimento que o governo quer. E também pode ter efeitos negativos sobre a inflação. Pois é. E eu entendo também do outro lado, do lado do governo, quando eventualmente alguém fala, mas aí falar contra o mercado, aí o mercado piora logo a expectativa e juros já só dá uma sensação que você não pode fazer nada, que o mercado é o rei e é quem determina tudo. Eu entendo do lado de quem está fazendo a política esse incômodo, porque de fato é incômodo e de fato o mercado foi extremamente leniente com o governo Bolsonaro. Fato. Não é com Lula e não tem jeito. Isso é dado também. Isso não vai mudar ao mesmo tempo do prazo. Então tem certas, eu acho que a questão é entender quais são aquelas limitações, aquilo que não vai mexer e dado o que não vai mexer, como é que se maximiza a resposta do mercado ao governo na situação que a gente está. E é o teu negócio, essas condições no meu livro justamente que eu estudo é em que condições o governo, o mercado consegue disciplinar ou não política econômica, consegue de certa forma impor uma agenda econômica a governos de esquerda ou não. Tem certas circunstâncias e que não tem muito para onde correr. A situação é tão limitada, existe tanto recurso saindo do país, crise cambial, crise de todo tipo que atrair o mercado passa a ser importante para gerar alguma estabilidade, atrair o investidor. Tem outros momentos e a gente viu isso na América Latina na década passada inúmeras vezes em que os governos tiveram uma autonomia enorme de fazer o que quisessem, gastar como quisessem, inclusive mal se quisessem e o mercado tinha muito pouco a dizer porque o mundo estava muito favorável, tinha dólar entrando em todos os países e o mercado virou muito pouco necessário naquele momento. Então eu acho assim que é preciso entender em que momento a gente está, o que dá para fazer e fazer o melhor do que dá para fazer. E aí tudo bem, quer discutir autonomia do Banco Central, daqui a dois anos discuta com esses termos, discuta o que é bom, o que é ruim, que tipo de coisa fazer, que coisa o presidente do Banco Central pode fazer, que coisa ele não pode, que coisa ele vai ser impeached se ele fizer, porque ele não pode fazer, por exemplo, se manifestar politicamente. Mas eu acho que isso é uma discussão para frente. Perfeito. Você pode discutir política no sentido de política pública, mas é bom não discutir a institucionalidade que dá a base para essa política. É isso que você está colocando. Pois é, eu acho que a gente pode até discutir a institucionalidade, mas não neste calor. Sim, sim, não nesse momento. política monetária, pois é, eu acho que pode ser feito melhor do que está sendo feito. Exato, exato. Daniela, quer falar um pouquinho dos seus dois livros? Porque eu acho que eles ajudam a pensar essas questões todas, né? Então, eu vou falar rapidinho, então. São dois livros, né? São o Politics of Market Discipline, que foi a minha tese de doutorado lá no SLA, e esse é o que eu estava comentando aqui, que eu faço, eu olho para toda a América Latina, para a América do Sul, mesmo, e a minha intenção é olhar como o mercado responde a governos de esquerda e direita, a eleição de governo de esquerda, e em que circunstâncias a resposta do mercado influencia, consegue influenciar a agenda econômica desses governos. Então, parte do que eu faço nesse livro é mostrar que, de fato, o mercado tem preferência cara de política econômica. Ideológica, sim. O mercado gosta de governos de direita, o mercado não gosta de governos de esquerda, o mercado gosta de governos que taxam pouco, que gastam pouco, não gostam daqueles que taxam muito e gastam muito, e por aí vai. Então, é bastante, varia muito pouco nesse sentido, em geral, o que a gente vê é isso. Existe um posicionamento do mercado, o mercado prefere governos que geram maior lucratividade para os agentes do mercado, até aí, está tudo certo, essa é a função deles. O que acontece é que, em determinados períodos onde, de uma maneira respondendo simples, é o seguinte, quando tem muito dinheiro entrando, falando em linguagem mais simples possível, a gente não precisa pedir emprestado, a gente não precisa agradar o credor, a gente não está precisando de muito, porque a gente está ganhando muito, a gente está conseguindo pagar as contas, está tudo certo. A outra coisa é quando, de repente, eu perdi emprego, eu não tenho mais dinheiro, as contas estão vindo, eu preciso pedir dinheiro emprestado, eu não posso ir pedir dinheiro emprestado, e falar, olha, eu vou pedir dinheiro emprestado para você, mas eu estou indo para a Disney agora, em julho, e vou gastar, então, tem quando você precisa do mercado, isso infelizmente é verdade, quando você precisa do mercado, é preciso pensar como lidar com o mercado, então, se a gente quer, querer precisar menos do mercado, é ser menos exposto a ele, né? Menos dependente dele, né? Menos dependente dele, então, tem períodos, e esses períodos de muito dinheiro entrando, em geral, são quando duas coisas estão acontecendo, quando tem commodity subindo, preço de produto básico, porque é quando entra, joga dinheiro, joga dólar na América do Sul, e quando os juros americanos estão baixos, e os investidores ficam mais atraídos por juros altos, que é o nosso caso aqui, então, eles vêm para os mercados emergentes. Então, no livro, eu mostro em que condições o governo está com as mãos mais ou menos atadas para responder às preferências do mercado. Esse é o primeiro livro, e a América do Sul, eu tenho um carinho por ele, que foi minha tese de doutorado. O outro, eu publiquei recentemente, em 2020, com o César Azul, com o meu colega, nosso colega, de FGV, e esse outro livro é interessante porque a gente parte mais ou menos dessa premissa do primeiro livro. O César vinha trabalhando com voto econômico, na relação de economia e voto no Brasil, e eu vinha dessa constatação de que, em certos ciclos, o governo tem mais ou menos liberdade. E eu queria saber se, nesses ciclos, o governo tinha mais ou menos liberdade com relação ao eleitor também. Como é que o eleitor responde a esses ciclos de economia muito favorável ou economia muito desfavorável? E o que a gente descobriu nesse livro é que o eleitor não consegue diferenciar sorte de mérito. Então, presidentes que são, que estão governando em períodos de bonança econômica, que não necessariamente tem a ver com o que os governos estão fazendo, tem a ver com o preço com bote, tem a ver com o júri internacional, tem a ver com fatores externos, que é muito comum na América Latina, o eleitor responde à economia, ele mantém o governo em períodos bons, ele tira os governos em períodos ruins, e é muito difícil para o eleitor olhar para a economia e inferir competência pela natureza da volatilidade das nossas economias. Então, o que a gente explica aqui é que essa questão é muito difícil para qualquer eleitor inferir competência do governo olhando para a economia, em qualquer lugar. Só que em muitos lugares, nos países envolvidos, principalmente, a economia tem muito a ver com o que os governos estão fazendo e menos com choques externos. Nos mercados emergentes, a economia tem muito a ver com choques externos, então tem muito a ver com sorte ou má sorte, naturalmente. E o eleitor não consegue, quando ele responde à economia sem saber disso, às vezes ele está, muitas vezes, ele está votando no presidente sortudo, na presidente sortuda, ou tirando o presidente azarado, que não é o que a gente quer. Então, do ponto de vista de democracia, para a gente, isso é um problema. Então, vou fazer um último ponto aqui, que aí eu vou parecer o Roberto Cãozeto. Eu acho que existe uma preocupação que a gente precisa ter com política fiscal. fiscal, sim, eu sempre achei o teto, o termo é uma grosseria, era uma solução meio assim, que apareceu ali, botaram aquele teto ali, e ficou muito pouco, um pouco discutido, elaborado. Mas eu acho que é preciso ter, a gente precisa de uma regra fiscal que não permita que os governos que têm muito dinheiro gastem tudo, e que os governos que não têm dinheiro nenhum não tenham o que gastar. E eu vou dar um exemplo para as pessoas, mais à esquerda, que já vão chamar de neoliberal. O exemplo é claro, você pega o que aconteceu com o Bolsonaro nos últimos anos do governo dele, a gente teve um choque de preço de commodities mais brusco do que a gente teve na época do governo Lula. Foram dois anos de subida, sim, para as estrelas de preço de commodities. Foi muito dinheiro entrando no Brasil por conta disso. O agronegócio não ama o Bolsonaro à toa. Foi no período do governo dele que isso aconteceu. Então, o dólar estava alto e os preços estavam altos, foi muito dinheiro entrando. Se isso não tivesse acontecido, o Bolsonaro entraria em condições muito piores na disputa eleitoral do que ele entrou. Se a gente for ver o último ano dele, todo mundo falava que a popularidade dele estava bem estada, não. Se a gente ir olhando ali nos últimos dois anos, ele vinha subindo, subindo desde o começo de 2020, ela vinha subindo gradativamente, porque a economia foi melhorando. E foi melhorando não pelo que ele fez, foi melhorando, porque a gente deu uma sorte enorme porque os preços subiram barbaramente por causa da guerra. Então, nesse sentido, o que a gente não quer é que um governo, como um governo Bolsonaro, completamente incapacitado, ineficiente, destruidor das instituições e das políticas e de tudo mais, seja reeleito só porque ele caiu ali em cima de um preço subindo de commodities. é preciso limitar a capacidade do governo de transferir essas bonanças externas para dentro, justamente para que o governo que entra num período de crise consiga se valer de alguma poupança para gastar. Então, nisso, eu estou com o Chile e não abre. Eu acho que a gente precisa pensar numa regra fiscal de longo prazo que cria um certo nível de comparabilidade com o que os governos têm para gastar. Não é gastar tudo o que tem, é guardar, sim, durante o período de exceção, de muita bonança para poder gastar no período de crise. Então, assim, agora é o meu u-turn aqui no final da conversa, mas eu acho que esse é um tema muito importante que precisa ser discutido. Justamente para evitar que presidências sortudos e incompetentes fiquem no governo. E queimem tudo, né? Queimem tudo e possam ser reeleitos. Claudio, normalmente, outro dia eu estava conversando, a gente, mais duas semanas de economia indo bem e Bolsonaro gastando tudo o que tinha e o que não tinha porque a gente destruiu qualquer regra fiscal pré-eleitoral, a chance era de que ele fosse reeleito, entende? Então, é preciso, sim, ter freio no que se gasta, só que não necessariamente a maneira grosseira e pouco discutida socialmente que é o teto. Acho que a gente precisa discutir as coisas abertamente. A sociedade precisa participar dessa discussão e entender o que está em jogo. Mas eu acho que é preciso discutir política fiscal. Já que estamos discutindo aqui política monetária, eu deixo minha mensagem do livro que é preciso discutir política fiscal, sim, em países tão boláteis quanto os nossos. pela democracia, não é pela economia, não. E acho que é por isso também, não só por isso, que o Bolsonaro ficou tão amargurado. Ele falou, poxa, podia ter uma eleição duas semanas depois, ele deve ter pensado. Mas eu não tenho dúvida. E digo mais, na verdade, até porque estou louco para escrever um texto sobre esses cenários que eu andei pensando e conversando. O curioso é o seguinte, a gente falou muito de golpe, que o Bolsonaro quer ter um golpe. Uma coisa é você pensar a PM, policiais e militares dando um golpe, coisa muito improvável, difícil. Outra coisa é pensar os militares dando um golpe, no sentido de entrar na rua, no tanque, de garantir a continuação dessa fantasia que eles tiveram, fizeram, sei lá, que andaram conspirando. A probabilidade do evento deles já era baixa. agora, imagina-se com esse empurrão das commodities, o empurrão do Congresso que tirou todos os freios de gasto do governo e o empurrãozinho que a Polícia Rodoviária Federal deu no dia da eleição, se em vez de dois milhões a menos fossem dois milhões a mais, aí pronto, aí tinha a polícia, tinha os militares, tinha todo mundo assegurando a normalidade do resultado eleitoral e a gente estava com o Bolsonaro até agora. Então foi por muito pouco que não se passou por isso e uma das razões por que a gente passou por muito pouco é porque o Bolsonaro teve muita sorte, os preços acumulados subiram muito e a economia foi muito melhor do que se imaginava. Você vê que as revisões eram todas para cima sempre. Isso não foi a competência do governo, isso foi sorte. Então a gente precisa discutir essa sorte e o azar também, que sempre vem em algum momento. Quer dizer, foi sorte e falta de regra fiscal. Sim. Pois é, mas aí na sorte todo mundo ganhando tanto que aí todo mundo topa tudo. E joga as regras para longe. Quando tem dinheiro sobrando. Joga as regras para longe. Muito bem. E você só não falou uma coisa nela, o nome do segundo livro. Você falou o nome do primeiro. Ah, meu Deus, o nome do segundo livro. E vou dizer mais, esses ciclos todos que a gente olha o livro, a gente vê impacto em popularidade do governo, em resultado eleitoral, em transição regular de governo. As transições regulares de governo tendem a acontecer em períodos de bonança econômica muito mais do que em períodos de crise. E tem um último ponto, que esse eu vou falar, que se chama volatility curse, uma modação da volatilidade. é que o que a gente argumenta e a gente continua estudando isso para frente, é que essa volatilidade que esses países da América do Sul vivem externamente, por conta da sua forma de inserção externa, ela tem uma relação com fraqueza de institucional. Porque o que a gente observa em que períodos de bonança muito fortes, os presidentes mudam regra para continuar o governo. A gente viu isso na América Latina, durante quanto tempo, no período da bonança de empresas comodidades, isso eu sempre repito, é uma coisa que tem que se notar que o Lula não fez, com 87% de aprovação, não fez, não fez mudança, não tentou um terceiro mandato. Mas isso aconteceu em muitos países. E no período de crise, a popularidade dos presidentes é tão baixa que é o momento da oposição vir em cima. Então a gente vê mais impeachment, a gente vê mais golpes, a gente vê renúncias no período de crise. Então, como a gente está sempre entre bonanças e crises, é muito difícil o fortalecimento institucional, porque as instituições apanham, tanto no limite superior quanto no limite inferior. Então a gente precisa falar dessa volatilidade. E apanham hora do governo, hora da oposição. Hora da oposição, mas apanham sempre, apanham sempre, porque a população ou está muito satisfeita ou está muito insatisfeita, e isso tem um impacto muito forte. Então a gente, tornar essa volatilidade menor, tornar essas economias mais estáveis, isso não é bom só para a economia, isso é bom para a democracia, para a capacidade do eleitor de diferenciar, identificar o que é um bom governo e o que é um mau governo para ele. Nossa, importantíssimo isso, está com ele. Excelente. Daniela, muito obrigado pela conversa. Obrigada a você, foi ótimo. Foi uma conversa tremendamente interessante, esclarecedora, e acho que essa última fala sua particularmente foi de uma importância imensa, ou seja, discutir essa questão do marco fiscal para além, pura e simplesmente, da pura política de gasto do governo, não é só disso que a gente está falando, a gente está falando também das consequências políticas que isso traz, acho que esse é o ponto fundamental. E eu te devolvo uma palavra aí para as suas últimas palavras, se ainda tiver algum ponto que você acha que é importante trazer, por favor. Estou satisfeito, foi ótima conversa, é sempre uma conversa difícil essa da independência do Banco Central, porque eu acho que tem uma tendência, até um certo interesse em parecer alguma coisa muito complexa demais, muito difícil de entender, que por isso a gente deve só aceitar. e eu acho que nada pode ser tão difícil de entender que numa democracia não possa ser discutido. Então, acho que é importante essa discussão, espero que as últimas atitudes, tanto do Haddad quanto do Roberto Campos Neto, tenham esfriado para frente e eu acho que a tendência é que se esfrie, espero sinceramente que se esfrie, porque não é do interesse do governo hoje entrar num conflito aberto, um confronto aberto, tem tanta coisa que precisa ser feita, tem tanta notícia tão boa acontecendo, por exemplo, no meio ambiente agora, com os garimpeiros, é tantas coisas positivas para serem discutidas que a gente não precisa estar com a manchete no jornal, briga de presidente do Banco Central com o presidente do país, eu acho que tem muito para ser feito. Eu estou bastante otimista, acho que o cenário é muito difícil, mas acredito que esse governo está... Outro dia até coloquei no Twitter, cada uma semana eu descobri uma pessoa nova, excelente, que eu conheço, séria, técnica, bem intencionada que está indo para esse governo, que está abrindo mão de fazer o seu trabalho pessoal, enfim, tocar os seus próprios projetos para trabalhar no governo, então eu acho que tem muita coisa boa para ser feita e acho que a gente tem que ficar otimista. Obrigadíssimo, Daniela. Tá bom? Muito obrigada, Cláudio, um beijo para você, para todo mundo aí. Obrigado. Bem, então, com essa despedida aqui que a gente fez com a Daniela, eu vou também finalizando por aqui e como eu sempre faço nesse fechamento, eu quero primeiro agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o canal e o podcast, o Fora da Política é uma salvação tanto no YouTube como aí nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível e quero, claro, também reforçar o agradecimento e conclamar os que ainda não estão nessa barca. Agradecer a todos e a todas que também têm contribuído para o projeto do canal por meio de doações, seja por meio do botãozinho lá do YouTube, do Valeu Demais, você dá um cliquezinho lá e pode fazer uma doação pequenininha, pontual, seja por meio de quem está se inscrevendo no clube dos canais, não é se inscrever no canal, mas no clube dos canais, tornando membro do canal e permite também uma contribuição do valor que você achar que é deve, periódica. Quem, em vez dessa fórmula, está optando pelo bemfeitoria.com, um site de financiamento coletivo e tem lá a página de apoio do Fora da Política Nossa Salvação no bemfeitoria.com, também permite essa contribuição por meio de uma assinatura simbólica e, finalmente, já que a gente falou tanto aqui de mercado financeiro e de Banco Central e de coisas que tal, quem prefere fazer um Pix, e para quem prefere fazer um Pix, o Pix do canal é o e-mail de contato do canal, que é, como a ideia sugere, contato arroba Fora da Política não há salvação ponto info. Repetindo, inclusive, para quem quiser escrever para nós, contato arroba Fora da Política não há salvação ponto info. Bem, então, de tudo isso, terminamos por aqui, até a próxima. Fora da Política 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 Fora da Política